E vamos passar, tem, 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 tem a última. Então, essa espera. Estás mais nervosa por ter estado este tempo todo à espera? Estou, não sei se foi por ter estado este tempo todo à espera, mas estou um bocado nervosa. O que não é normal em mim, mas alguma vez tem que ser. Ora, mas não parece, e deixa-me que diga uma coisa, tu estás lindíssima. Eu vou fazer o difícil que fiz com a Patrícia e vou fazer contigo. Ora e nesta gatinha, ora e nesta gatinha. Está lindíssima. Olha, muito boa sorte, corra tudo bem. Gosto especialmente da música que vais cantar, da cantora que também a canta. Arrasa com eles. Obrigada. Boa sorte. Isto tudo, tira-te a expressão do olhar. Tu és muito mais bonita do que isso. Agora estou ao máximo, parece uma boneca de porcelana. Tenho assim um bocado de preguiça a experimentar a roupa. Eu vou de calcinhas como mais gosto de andar. Poderia ir de vestido, mas eu tenho um complexo das minhas pernas. Fiquei nervosíssima. Adorei. Acho que estou muito melhor em relação àquilo que estava. Eu acho que já consigo mais seduzir a câmera. Já estou mais amigurada. Vamos estar sempre a pensar, será que a gente conseguiu convencer o público? Seja o que Deus quiser agora. Da Figueira da Foz chega a Andréia Machado. Toca saxofone e é amante da música, desde o fado ao rock. O tempo é esse bandido clandestino Salto e dor de estradas e memórias Mistura numa neve libertino O passado e o futuro das histórias O tempo de dizer a vida breve O tempo de viver a quem o diga Só espero pelo diabo que o leve O tempo tem mais olhos que barriga Ensino os dedos de remeira Remexendo em tudo Muito embora Seja sem prazer que tudo queira O tempo de dizer a vida breve O tempo de viver a quem o diga Só espero pelo diabo que o leve O tempo tem mais olhos que barriga O tempo de dizer a vida breve O tempo de viver a quem o diga Só espero pelo diabo que o leve O tempo tem mais olhos que barriga Olá Andréia Andréia, primeiro deixa-me dar-te os parabéns Porque eu peço que tiveste muito bem E deixa-me dar-te os parabéns pela tua imagem Tu és aquele tipo de mulher que a gente chama uma feia bonita Tens carisma e o carisma torna-te uma mulher bonita independentemente dessas considerações eu tenho imensa pena que tu não tenhas escolhido uma canção que mostre aquilo que tu vales porque se há cantora e se há concorrente que nós temos seguido atendamente em todos os castings tens sido tu e tu tens sido aquelas concorrentes que nós os quatro achamos inquestionável eu esperava que tu tivesse chegado aqui com uma canção para arrasar a canção que tu escolheste não é uma canção que não se presta para que tu mostres aquilo que tu vales e eu tenho imensa pena em todo o caso eu espero que o público que vai votar consiga ver o que está para além de ti porque eu e na minha opinião tu és das que mereces estar na finalíssima deste programa parabéns estás de facto com um excelente visual muito bonita, muito simpática tiveste muita vontade não posso deixar de insistir no facto que o tema escolhido não foi mais apropriado porque é um tema que não permite uma grande dose de interpretação coisa que tu tentaste coisa que tentaste com bastante garra porque já estiveste muita garra naquilo que fizeste hoje aqui nós vamos ver o que é que o público dirá tu sempre foste muito consistente em todas as fases e muito segura realmente tu és uma das poucas pessoas que poderia ter escolhido uma canção mais difícil aquelas que nós dizemos aquelas canções que nós dizemos essa canção é difícil para ti tu se calhar conseguias ter cantado uma canção dessas se calhar não conseguias de certeza portanto eu espero que o público se lembre muito bem daquilo que tu fizeste até aqui também também espero bastante e que tu muito sancado contigo tu és uma grande cantora e escolheste uma canção não, a canção não é horrorosa para este fim é que não deu a canção é até boa a canção é lá no fundo também eu gosto imenso desta música é essa câmera ao público que eu vou dizer se vocês não votam por ela a gente encontra-se muito obrigada parabéns 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 não, mas vi esse nunca esperei que eu fosse assim pronto, que esta ia ser a minha prestação eu gostei daquilo que fiz e não estou arrependida nada, pois não é mesmo isso parabéns 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 a gente encontra-se a gente encontra-se e é assim Silvinha e assim sendo chegámos ao final das 10 prestações dos nossos prodígios desta semana e agora está tudo nas mãos do público é verdade eu não gostava nada de estar tudo nas mãos do público mas por favor não se precipitem ainda há tempo para votar, não é? há mais que tempo mas não se lembra muito bem eu só espero uma coisa que eles tenham um tipo de tempo para apreciar devidamente os 10 candidatos mas posso dizer a minha deixa não, não é que ainda por cima o ambiente aqui está super elétrico mas posso dizer a minha deixa ou não? posso? agora podes também não é eu estava a dizer que se não se lembra muito bem do que aconteceu ou se ainda tem alguma dúvida fica então com um resumé para que melhor possa tomar a sua decisão um resumé? um resumé? e fica um resumé e fica um resumé e fica um resumé